O mapa suplemento da Rota do Românico do Tamgui Sousa, publicado em agosto do ano passado, na versão portuguesa da revista National Geographic, ganhou o prémio de melhor grafismo. A distinção decorreu nos Estados Unidos durante a gala anual dos prémios da revista National Geographic. Numa das faces, o suplemento ilustra a construção de uma igreja românica do século XIII, com as suas diversas fases, métodos e materiais. Isto foi um sucesso. Tivemos ainda hoje, temos repercussões de pessoas que viram a National. Isto é como se constrói uma igreja românica. Quem entra, os escultores, os canteiros artistas. Parece um bocadinho confuso. E depois é como é que as fases da igreja. É muito engraçado, decorreu lindamente, tivemos imensa repercussão. E isto é muito engraçado para trabalhar com os meninos. A primeira coisa que se constrói sempre. E a partir deste momento que está fechada a Capela Amor, já há missa. O outro lado apresenta o mapa da Rota do Românico com os seus 58 monumentos. Eles acharam imensa graça, depois fizeram o mapa atrás. Estão todos os monumentos? Todos os 58, sempre um que está maior. Nós temos um highlight por cada município. Inovação e qualidade foram as características apontadas pelo júri ao mapa elaborado em parceria com a Rota do Românico. A CIDADE NO SOU. A CIDADE NO SOU. A CIDADE NO SOU. Obrigado.